Favela que a Marcone é Bairro de favela São Rafael é Bairro de favela E os Menor preparado Nooooooo Nooo Noooooooo Nooooooo de 2 e deem galera aqui para mais um vlogzão dos bons com o assunto de cinema começando com os famosos grande pequenos alvi e os esquilos eu tenho uma raiva como é que eles cantam daquele jeito ele dá uma raiva só diminuiu a voz dos caras só diminuiu nossa mano meu boneco eu acho muito raiva isso aqui isso é muito ruim ai teve um dia que eu tava no cinema fui ver a estreia de alguns esquilos mas tinha aquelas tia casquinha fedorenta com cheia de vômito com fralda borrada isso se chama um cocôzinho porque eu vou assuntar todo mundo começa começa aí depois aí quando começa todo mundo e aí e aí E vem um dos piores casos do cinema Pior caso do cinema Panqueiro Panqueiro Mas também tem aquele farofeiro Finge que isso é Finge que isso é a comida Daquele farofeiro gordo Aí tu tá lá Isso é a pior coisa que eu fiz na minha vida Pegou de árvore Mas também tem aquele bosta Aquela tia Que peiro fruto Nossa Você olha pra terra Não tem nada Aí você olha pra terra de novo Aquele cheiro de bosta Circulando O cinema Todo Meus queridos Isso me dá raio E também tem aquele Aqueles garotos chatos Que ralho Que a canta Tipo assim Tipo assim Vamos depois da manhã brincar Vamos brincar de pula-pula Amanhã brincar Vamos ali No pula-pula A gente começa a pular Pula-pula O que? É pra pular, né? Não sei Não é mal Quando o vídeo vai ficando por aqui Deixa aquele like favorito Compartilha No canal Se inscreve no canal E Eu Fui Falou Fui